Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre derivadas. Derivadas de uma função. Então considere a função y igual a f de x, uma função dada por f de x aqui, uma função qualquer, é claro, e a derivada de uma função em a, a derivada de uma função em a, ela é definida da seguinte forma. f de a igual limite quando h tende a zero, f de, e aqui tem duas formas de fazer, como eu pus h tendendo a zero, eu vou colocar a mais h menos f de a dividido por h. Essa é uma forma de definir a derivada. E a outra forma de definir a derivada é limite quando x tende a a, f de x menos f de a, dividido por x menos a. Isso é, é a mesma conta, é equivalente essas duas contas, ou é a mesma conta, se você considerar que o h é igual a x menos a. Então, é, aí você tem a mesma conta aí, tá bom? Ou então x é igual a a mais h, né? E aí quando você faz as mudanças necessárias, você sai de um limite e chega no outro. Observe que sempre é o limite. O limite quando h tende a zero é o limite quando x tende a a. E é aquilo que eu falei. Para você calcular a derivada, então, você precisa, pelo menos utilizando a definição, você precisa dos conhecimentos que você adquiriu trabalhando com limites. Claro, a gente consegue, a gente consegue fazer algumas contas calculando a derivada para algumas funções, funções mais fáceis, né? Quando as funções são um pouco mais complicadas, aplicar a definição da derivada para encontrar a derivada pode se tornar um pouco trabalhoso, difícil, né? Difícil de fazer. Para isso, a gente tem algumas regras. Então, nós temos algumas regras de derivada, algumas regras de derivada que são utilizadas quando você quer encontrar a derivada, né? Então, algumas regras, regras de derivação, que é o nosso objetivo hoje, né? E nós vamos tratar disso. Então, por exemplo, quando você tem a função constante, y é igual a uma constante. Então, um número, y é igual a um número, y é igual a dois, y é igual a três. Se o y é igual a uma constante, o gráfico dessa função, o gráfico dessa função é uma reta horizontal que passa em y igual a c. Como a sua derivada em um x igual a a, ela encontra a inclinação da reta tangente, não deve ser difícil você perceber que a derivada, a derivada da constante é zero. A derivada da constante é zero, né? Então, a gente pode escrever, denotar da seguinte forma, né? ddx, né? É a derivada, tá? ddx é a derivada. Então, se eu tiver que fazer a derivada da constante, é igual a zero. Se você tiver calculando a derivada do y igual a x, bom, o y igual a x também é fácil. Você sabe que a função y igual a x, o gráfico dela é uma reta, é uma reta que passa na origem, né? E passa, por exemplo, pelo ponto que tem coordenadas 1 e 1, né? 1 e 1. A derivada, nesse caso, a reta tangente, nesse caso, é a própria reta y igual a x. Então, a derivada em relação a x da função x é igual a 1. Qual é a derivada da constante? Zero. Qual é a derivada de x? 1. Isso aí pra gente começar os trabalhos, né? E aí você tem mais, você tem mais algumas coisas que são importantes a gente falar agora. Então, por exemplo, a derivada, a derivada de uma constante vezes uma função, desde que a função tenha derivada, isso aqui é igual a constante vezes a derivada da função, né? A derivada da função. E aqui a gente já tá trabalhando com a derivada como se fosse uma função, né? Porque aqui, anteriormente, a gente tinha definido aqui, lembrado da definição, pra derivada calculada em um ponto. Derivada calculada em um ponto. Mas você pode, você pode considerar a derivada, né? Como uma função de x, isso é usual aí, mais natural, né? A derivada é uma nova função a partir da função dada. E aí você pode procurar a derivada calculando o limite do quociente f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h, né? Então, observe que o que nós estamos trabalhando já é com essa ideia aqui da derivada como uma função de x, né? Continuando, então, se você tem uma constante vezes uma função, a derivada, a constante sai pra fora, né? Você deriva só a sua função. Se você tem a derivada em relação a x da função x elevado a n, x elevado a n, qualquer número real aqui, tá? Aí você vai ter o seguinte, você vai ter n que multiplica x elevado a n menos 1. Então, x elevado a n, a derivada é n que multiplica x elevado a n menos 1. Se você tiver a derivada, a derivada da soma de duas funções, e as derivadas aqui existirem, né? As derivadas envolvidas existirem, então isso é a soma das derivadas, né? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. E a derivada da diferença é a diferença das derivadas, né? Aí, com isso, a gente já consegue trabalhar com vários exercícios pra poder tentar encontrar derivadas, né? Vamos fazer isso agora, vamos fazer alguns exemplos pra gente poder aplicar essas regras, tá bom? Mas sempre nessa ideia de encontrar a derivada de uma função. Então, vamos lá, vamos trabalhar com isso. Exemplos. Encontre a derivada da função 2x ao quadrado mais 1. Como é que você calcula a derivada dessa função? Bom, você pode fazer de duas formas. Eu quero encontrar o f' de x. Quero encontrar o f' de x. Você pode aplicar definição. Você pode calcular isso aqui aplicando definição. Dá pra fazer? Dá pra fazer, não tem problema nenhum. Você vai conseguir. A função, ela é relativamente simples pra que você encontre a derivada utilizando a definição de derivada. Então, limite quando h tende a zero de f' de x mais h menos f' de x, tudo isso dividido por h. Vou fazer as substituições necessárias no numerador. Vai ficar 2 que multiplica x mais h ao quadrado mais 1. Isso é o f de x mais h, menos f de x, 2x ao quadrado menos 1. Já fiz a distributiva do menos aqui. Tudo isso dividido por h. Daí, você vai continuar. Daí, você vai continuar. Lembre-se de manter o símbolo do limite. Você não tomou o limite ainda. Vou resolver o quadrado. 2 que multiplica. x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado mais 1. Vou manter ainda isso aqui. Depois a gente resolve. menos 2x ao quadrado menos 1 dividido por h. Então, note que você ainda pode escrever. Limite quando h tende a zero. Vou distribuir o 2 aqui. Vou distribuir o 2. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 4xh mais 2h ao quadrado. Vou cortar esse mais 1 com esse menos 1 aqui pra não ficar carregando isso. menos 2x ao quadrado dividido por h. E eu ainda posso simplificar o 2x ao quadrado. Isso quer dizer que a nossa derivada, limite quando h tende a zero, do quociente 4xh mais 2h ao quadrado. Então, eu ainda posso escrever h que multiplica 4x mais 2. Tudo isso dividido por h. É, aqui é 2h, 2h, né? Faltou um h ali, né? 2h aqui. E h fica tudo errado. 2h, isso. Aí, então, h vezes 4x, 4xh. H vezes 2h, 2h ao quadrado. Aí sim. Aí você pode simplificar o h. Então, o limite que você quer encontrar quando h tende a zero é o limite da função 4x mais 2h, como o x está fixo. Então, o h tende a zero. Você pode só substituir, porque é uma função contínua. Um polinome em h, né? Uma função linear em h. Tanto faz aí, né? Essa justificativa. É uma função contínua. Aí você pode escrever, então, 4x, porque o h está indo para zero. Então, qual é a derivada de 2x ao quadrado mais 1? É igual a 4x, né? Se eu quiser encontrar a inclinação da reta tangente em A, basta substituir x por A e calcular. Tá certo? Agora, note que nós fizemos por definição. Mas a gente já sabe algumas regras de derivação. Vamos usar essas regras, né? Por outro lado. Você pode considerar f de x igual a 2x ao quadrado mais 1 e calcular a derivada em relação a x de 2x ao quadrado mais 1. Mas a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivada de 2x ao quadrado mais derivada da constante igual a 1. Derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Aqui eu vou manter ainda essa notação só para dar ênfase para o que a gente está fazendo, tá? Mas eu já podia derivar a constante aqui e achar zero, né? Todo mundo já percebeu que dá zero aqui, né? E esse aqui ficou agora a derivada do x ao quadrado. Derivada do x ao quadrado é o quê? 2 que multiplica x elevado a 2 menos 1. Então, vai ficar 2 que multiplica esse 2 aqui de fora, né? 2x elevado a 2 menos 1 mais zero, porque a derivada da constante é zero. Então, isso aqui vai dar 4x. Pronto. Resolvemos a derivada. Então, em alguns casos, na maioria dos casos, acredito, você consegue fazer as contas de forma muito mais simplificada quando você usa essas propriedades. Então, é importante, muito importante você ter desenvoltura para poder conseguir aplicar essas regras de derivação quando for necessário, né? Então, vamos fazer outro exemplo. exemplo 2. E aqui eu vou usar já só as regras, tá? Não vou fazer mais por definição. Nesse momento, quero apenas aplicar as regras. Então, por exemplo, imagine que você queira fazer encontrar a derivada de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1. E aí, o que você faz? Bom, calcula a derivada. Calcula a derivada. E aqui, de novo, é a mesma ideia anterior. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu posso derivar parcela a parcela. E aí, eu vou fazer direto. Derivada de x ao cubo. Como é que você deriva x ao cubo? x elevado a n. A derivada é n que multiplica x elevado a n menos 1. Mais. Derivada da segunda parcela. tem uma constante vezes x ao quadrado. Então, eu vou manter a constante e vou derivar o x ao quadrado. Mas o x ao quadrado é a mesma derivada. É n que multiplica x elevado a n menos 1. 2 que multiplica x elevado a 2 menos 1. Mais. Qual é a derivada de x? É 1. Mais. Qual é a derivada da constante? 0. Então, qual é a derivada da f de x? 3 que multiplica x ao quadrado mais 4x mais 1. Essa é a derivada da função. Tá bom? Mas vamos fazer mais. Vamos fazer mais um exemplo. 3. Imagine que você queira calcular a derivada. Mas vamos pegar mais um polinômio. A derivada de, sei lá, 4x à quinta mais 2x ao cubo menos x menos 7. Qual é a derivada? A mesma coisa. Deriva. Derivada da soma é a som das derivadas. Derivada da diferença é a diferença das derivadas. Você pode derivar parcela a parcela. Então, aqui tudo é x elevado a n constante vezes x elevado a n. Então, a constante fica para fora. 4 vezes 5 multiplicando x vezes 5 menos 1 mais 2 vezes 3 que multiplica x elevado a 3 menos 1 menos 1 menos 0. Não precisa nem colocar, né? f' de x igual. Aí agora você só organiza tudo. Vai ficar 20 que multiplica x elevado a 4 mais 6 que multiplica x ao quadrado menos 1. Bom? Então, essa aí é a ideia inicial, pelo menos, né? Dessas regrinhas de derivação. Note que o que nós queremos sempre é organizar. Encontrar uma maneira um pouco mais fácil, se é que a gente pode dizer isso, de calcular essas derivadas, né? Vamos fazer mais um. Por exemplo, imagine que você tem uma f' de x igual x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1 tudo isso dividido por x. E você quer encontrar a derivada dessa função. E aí, o que é que você faz? Como que você calcula essa derivada? Então, a primeira coisa que nós temos que observar é que isso aqui é o quociente de duas funções. x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1 é a função do numerador, x é a função do denominador. Nós até aqui não temos uma regra para calcular essa derivada de maneira direta ainda, tá? Então, a gente precisa trabalhar um pouco com a função para poder conseguir aplicar as regras que nós temos até agora. Mas não é difícil porque você pode reescrever essa função da seguinte forma. Vou dividir as frações. x ao cubo dividido por x mais 2x ao quadrado dividido por x mais 1 dividido por x. Antes de fazer a derivada aqui, eu vou escrever mais um pouquinho a função e vou escrever a função como sendo x ao quadrado mais 2x mais 1 sobre x eu posso escrever como x elevado a menos 1, tá? x elevado a menos 1. Agora sim, agora eu calculo a derivada. f' de x é igual 2x mais 2 derivado de x ao quadrado 2x derivado de 2x, 2. mais e aqui agora eu tenho que ter bastante atenção. Derivada de x elevado a menos 1 menos 1 que multiplica x elevado a menos 1 menos 1 porque é n que multiplica x elevado a n menos 1. Então, a derivada nesse caso é 2x mais 2 menos x elevado a menos 2. Se você quiser, você pode ainda escrever como 2x mais 2 menos 1 sobre x ao quadrado e aí você tem a derivada, tá bom? Muito bem. Então, vamos procurar um exercício aqui que peça que peça para a gente poder calcular reta tangente, por exemplo, né? porque daí a gente pode fazer lá com o gráfico, utilizando os recursos gráficos aqui. Então, por exemplo, próximo exemplo, né? Próximo exemplo. 4. Encontre uma equação da reta tangente da função f de x igual raiz cúbica de x mais raiz quinta de x no ponto p com coordenadas 1 e 2. Encontre a reta tangente, né? Encontre uma equação da reta tangente para essa função. E aí eu lembro eu lembro que se a função tiver derivada nós não tivermos nenhum problema e nada a considerar a equação da reta tangente ela é dada por y menos f de a igual a derivada em a da função multiplicando x menos a onde o a e o f de a são as coordenadas aqui do ponto da seguinte forma a f de a então é isso aqui que nós vamos utilizar para encontrar a equação da reta tangente para isso primeiro nós precisamos encontrar a derivada da função então eu vou fazer a derivada calcular f' de x depois eu substituo x pelo a que no caso aqui é 1 para a gente poder encontrar essa inclinação da reta tangente para essa função bom antes aqui a gente pode reescrever essa essa função aqui só para ter mais facilidade para poder encontrar a derivada da seguinte maneira então a raiz cúbica de x eu posso escrever como x elevado a 1 terço e a raiz quinta aqui eu posso escrever como x elevado a 1 quinto agora eu calculo a derivada utilizando lá a derivada de x elevado a n que vai dar n que multiplica x elevado a n menos 1 n que multiplica x elevado a n menos 1 daí basta arrumar agora né então a derivada da função é 1 terço que multiplica x elevado 1 terço menos 1 vai ficar menos 2 terços mais 1 quinto que multiplica 1 quinto menos 1 vai ficar menos 4 quintos certo? se não tivermos errado aí em nenhuma conta a derivada da função a derivada da função quando a é 1 né quando a é 1 a derivada em a quando a é 1 ou seja o f' de 1 é igual aí eu venho aqui na derivada e substituo x por 1 então vai ficar 1 terço mais 1 quinto porque x se o x for 1 1 elevado a menos 2 terços é 1 1 elevado a menos 4 quintos é 1 então nesse caso aqui você vai ter 15 5 mais 3 então se não estou enganado teremos 8 15 avos a inclinação da reta tangente aí você recupera aqui a sua equação da reta tangente aqui a equação da reta tangente e aí substitui substitui o que for necessário então vai ficar y menos 2 porque o f de a é 2 igual 8 dividido por 15 que multiplica x menos 1 e aí você organiza da melhor forma possível 8 dividido por 15x que multiplica menos 1 8 sobre 15 que multiplica menos 1 vai dar menos 8 sobre 15 mais 2 então a equação da reta vai ser y igual 8 dividido por 15x aqui vai dar 15 vezes 2 dá 30 30 menos 8 22 se eu não estou enganado então 22 dividido por 15 e aqui para esse exemplo é interessante a gente jogar lá na nossa calculadora gráfica para verificar se encontramos de forma correta a equação da reta tangente então vou escrever aqui x elevado a 1 terço mais o x elevado a 1 quinto essa é a nossa função x elevado a 1 terço mais o x elevado a 1 quinto o ponto considerado é o ponto que tem coordenadas 1 e 2 está ali o ponto A então a gente quer a reta tangente aqui no ponto A e a reta que nós encontramos ela tinha como é que era a expressão é 8 8 dividido por 15x 22 dividido por 15 então 8 dividido por 15 vezes x mais mais 22 dividido por 15 pronto olha lá a nossa reta tangente olha a nossa reta tangente passando pelo ponto A então fica bem evidente que as nossas continhas todas estão muito certinhas muito bom muito bom vamos lá vamos fazer mais um fazer mais um igual a esse só para a gente poder trabalhar um pouco com isso então por exemplo vamos pegar aqui algumas funções quando você vai calcular a derivada com essas informações que temos até agora note que as regras de derivação que temos ainda são limitadas nós sabemos derivar soma de funções e diferença de funções uma função multiplicada por uma constante sabemos qual é a derivada da constante qual é a derivada de x mas nós ainda estamos limitados depois a gente vai ver mais algumas regras já adianto que temos a regra do produto para derivadas então quando você tem o produto de duas funções como que você deriva tem uma regra para isso você tem a derivada do quociente quando você tem o quociente de duas funções como é que você deriva e você tem o que a gente chama de regra da cadeia que é para você derivar composição de funções tá quando a gente tiver essas ferramentas em mãos nós teremos a possibilidade de derivar uma quantidade maior outros tipos de função ou funções um pouco mais mais complicadas ou diferentes dessas funções mais comuns mais parecidas com o polinômico que a gente está derivando alguma coisa nesse sentido tá bom então por enquanto a gente está um pouco limitado com os tipos de funções que nós conseguimos derivar mas esse é o caminho é importante que você trabalhe bastante com os exercícios iniciais para quando a gente tiver essas outras regras quando a gente apresentar as outras regras você sentir menos dificuldades tá bom então vou fazer mais um exemplo qual é o número do exemplo agora acho que é o 5 parece 5 então vou fazer o quinto exemplo de hoje quinto exemplo de hoje e vou escrever o y igual a 2x mais 1 isso ao quadrado e o ponto e o ponto eu vou considerar o ponto 0 e 1 e vou pedir para você encontrar a tangente a reta tangente a curva dada por essa função nesse ponto 0 e 1 a ideia é a mesma então primeiro a gente vai encontrar a derivada primeiro a gente vai encontrar a derivada depois a gente vai encontrar a inclinação da reta tangente nesse ponto e depois calcular vamos encontrar a inclinação da reta tangente e depois encontrar a equação da reta tangente Então, a primeira coisa para esse tipo de exercício, como eu falei, eu não sei derivar uma função composta com outra função ainda, mas eu sei resolver o quadrado. Então, primeiro eu vou resolver o quadrado, aqui nesse caso vai ficar 4x² mais 4x mais 1, e agora, resolvi o quadrado, agora eu vou procurar a derivada y'. No caso aqui vai ficar 8x mais 4, x², a derivada é 2x, a derivada de x é 1, a derivada da constante é 0. Qual é o valor da derivada no ponto que tem coordenada 0 e 1? A inclinação aqui é quando o a for 0, então o que é o y' aplicado em 0? Substituir o x por 0, você vai encontrar para esse caso aqui o 4. Lembre-se, lembre-se, a reta tangente, a reta tangente, e eu vou usar a mesma notação que eu usei anteriormente, é y menos f de a igual f' de a que multiplica x menos a. E aqui a gente está falando que o y' aplicado em 0 é o f' aplicado em 0, tá? Então, nesse caso, a nossa reta tangente vai ter a equação y menos 1, y menos 1, porque é o f de a, igual a 4 que multiplica x menos 0. E aí você organiza, você organiza aqui a sua equação, vai ficar y igual a 4x mais 1, né? Então essa é a equação da nossa reta tangente. Como nós temos a função, temos o ponto e temos a equação aqui, a gente consegue, a gente consegue colocar isso aqui no gráfico da nossa função e verificar se nós trabalhamos de forma correta, né? Então aqui, 2x ao quadrado, 2x ao quadrado mais 1, mais 1, não, não é 2x ao quadrado, é 2x só, né? 2x, deixa eu voltar lá para ver se é isso mesmo. Isso tudo ao quadrado, acho que é isso, né? Deixa eu ver. Isso, 2x mais 1 ao quadrado. Então tá lá, nossa parábola lá, nossa parábola. O ponto é o ponto que tem coordenadas 0 e 1, ponto que tem coordenadas 0 e 1. E a equação da reta tangente, ela tinha, a reta tangente tem a equação 4x mais 1, 4x mais 1, olha lá, a nossa reta tangente, né? Perfeito, perfeito, o que a gente queria, o que a gente queria mostrar, é isso? Ah, o pessoal falou que travou um pouquinho aí, voltou agora? Não, todo mundo tá conseguindo ver agora, tá travado ainda. Isso aí é as internets, né? As internets é fogo, hein? Será que eu tô sozinho? Será que tem alguém me ouvindo? Agora que eu não tô sozinho, então vamos continuar. Então, a gente tem aqui, e acho que dá tempo da gente fazer agora ainda, vamos fazer a regra do produto e a regra do quociente, vamos falar sobre os dois, porque daí você já ganha mais ferramentas pra você trabalhar nessa procura por derivadas, né? Então, a regra do produto, no caso, pra você trabalhar por derivadas, né? A regra do produto, ela diz o seguinte, né? Imagine, imagine, imagine que você queira encontrar a derivada do produto de duas funções, produto de duas funções. E aqui tem alguns detalhes, né? Aqui tem alguns detalhes. Ok, então vamos lá. A regra do produto, ela é utilizada quando você quer, quando você quer derivar o produto de duas funções. Então, aqui a gente tem que ter muita atenção e algum cuidado, porque quando você tem limite do produto de duas funções, se os limites existem, então o limite do produto é o produto dos limites. No caso da derivada, isso não acontece, isso não acontece. Então, a derivada do produto de duas funções não é, não é o produto das derivadas. Você tem que ter bastante atenção com relação a isso. No caso, no caso aqui, a derivada do produto, a regra diz que você precisa encontrar a derivada da primeira função e multiplicar vezes a segunda função e somar, somar com a primeira função vezes a derivada da segunda função. Então, note que a regra do produto, na verdade, ela te dá a soma de duas parcelas, né? Onde, na primeira parcela, você vai ter a derivada da primeira função vezes a segunda função. Na segunda parcela, você vai ter a primeira função vezes a derivada da segunda função. Então, tem que ter bastante cuidado com isso, hein? Você pode encontrar, óbvio, você pode encontrar variações aí da regra com notação um pouco diferente, né? Então, por exemplo, se você tiver o produto das funções u pela função v, o que é a derivada do produto? É a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Sempre assim. Então, exemplo, exemplo, e aqui eu vou começar a numerar de novo como um aqui, porque eu não lembro mais qual que é a numeração. Aí, exemplo, um, imagine que você queira encontrar a derivada da função 2x mais 1 ao quadrado. Lembre-se, nós fizemos essa, nós fizemos a derivada dessa função agora há pouco, né? A gente resolveu o quadrado, a gente resolveu o quadrado e depois derivou. Nesse caso aqui, eu vou colocar essa função como sendo o produto de duas funções. Olha só que interessante. Eu vou escrever como sendo 2x mais 1 vezes 2x mais 1. Daí, o que que é a derivada da função utilizando a regra do produto? É a derivada da primeira, a derivada da primeira função vezes a segunda função. Mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Agora, você resolve. Faz a multiplicação necessária. 4x mais 2 mais 4x mais 2. E aí, você soma o que for possível. Então, a derivada é 8x mais 4, note o mesmo que nós encontramos aqui anteriormente, tá bom? A mesma coisa que nós encontramos anteriormente. Vamos lá, vamos continuar. Para outros casos, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você tenha o interesse de encontrar a derivada da função 2x mais 1 que multiplica 3x ao quadrado mais x. Como que você encontra a derivada dessa função? Bom, você tem duas possibilidades. Você pode fazer a distributiva, encontrar aqui, reescrever nessa função e derivar. Você vai derivar parcelas do tipo x elevado a m. Ou então, você pode usar a regra do produto. A regra do produto diz que a derivada do produto de duas funções é a derivada da primeira, derivada de 2x mais 1, 2. vezes a derivada da segunda, 3x ao quadrado mais x, mais a primeira, vezes, agora sim, a derivada da segunda, derivada da segunda, 6x mais 1. Lembre-se, derivada de x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1, derivada de x é 1. Aí você faz as multiplicações necessárias, faz a distributiva aqui. Vai ficar 6x ao quadrado mais 2x, mais... Aqui vai ficar 12x ao quadrado mais 2x, mais 6x, mais 1. Então, a sua derivada é igual a 18x ao quadrado mais 2, 4, 10x, mais 1. Se a gente não tiver feito nenhum, não tiver cometido nenhum erro aí, né? Mas eu acho que não, né? 2 vezes 3, 6, 6x ao quadrado, 2x, 12x ao quadrado, 2x, 6x ao quadrado e 1. Isso. 6 e 12, 18, 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, e sobra 1. Aí você tem a derivada da função. Tá bom? Regra do produto. Regra do produto. Nessa linha, você pode também ter a necessidade de encontrar a derivada do quociente de duas funções. E aí você tem, pra isso, né? Você tem a regra do quociente. O que é a regra do quociente? Então, se eu tiver quociente de duas funções, y igual a f de x dividido por g de x, como você calcula a derivada? E aqui também, você tem que ter cuidado, porque quando você está calculando o limite, o limite do quociente das funções, se os limites existem, é o quociente dos limites. Lembra lá das propriedades de limite. Desde que o limite do denominador não seja zero, aqueles detalhes lá que a gente mencionou naquele momento. Aqui não, aqui tem uma regra. Você tem que ter cuidado, porque você precisa aplicar a regra e a derivada fica diferente. Então, a derivada do quociente de duas funções, se o y é igual a f de x dividido por g de x, então a derivada, o y' é igual. No denominador, você vai ter o g de x ao quadrado. No numerador, você vai ter o g de x vezes a derivada da f de x, menos a f de x vezes a derivada da g de x. Então, note que tem aí alguns detalhes importantes que você precisa prestar bastante atenção e ter cuidado na hora de aplicar. Então, você vai derivar f de x dividido por g de x. O denominador da derivada vai ser g de x ao quadrado. E no numerador, você vai ter a segunda função vezes a derivada da primeira, menos a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, tem que ter bastante atenção com esses detalhes aí para você não cometer erros quando você estiver procurando esses derivados. Então, exemplo. Imagine que você queira encontrar a derivada de x ao quadrado mais 1 dividido por x mais 1. Como é que você deriva essa função? Agora, nós podemos aplicar a regra do quociente. A derivada, então, ela vai ficar igual a... E eu vou fazer com bastante calma para dar ênfase ao que a gente está fazendo. Então, o denominador x mais 1, eu vou manter ele ao quadrado no denominador. E aqui vai ficar x mais 1 multiplicando a derivada do numerador. E aqui eu vou escrever, vou indicar que eu estou calculando a derivada do numerador. Menos o numerador vezes a derivada do denominador. Daí, fazendo, encontrando essas derivadas, eu terei o seguinte. x mais 1. A derivada de x ao quadrado mais 1, 2x. Menos x ao quadrado mais 1. A derivada de x mais 1 é 1. Agora, você pode fazer as continhas ali para simplificar o que for possível, né? Reescrever aí a sua derivada. Aqui em cima, vou fazer a distributiva. 2x ao quadrado mais 2x. Menos, vou fazer aqui, né? Multiplicar por sinal de menos aqui, vai ficar menos x ao quadrado menos 1. Aqui vezes 1, aqui não altera nada, né? Então, a minha derivada, ela vai ficar da seguinte maneira. x ao quadrado, 2x ao quadrado menos x ao quadrado, x ao quadrado. Mais 2x menos 1, tudo isso dividido por x mais 1 ao quadrado. E se a gente não tiver cometido aí nenhum equívoco na hora de fazermos as nossas continhas, né? Mas eu acho que não teve nenhum errinho, não. Acho que é isso mesmo, tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro exemplo desse, né? Só para a gente poder relembrar essa regrinha aí mais um pouco, né? Trabalhar com essa regra mais um pouco. Então, 2. Imagine que você queira encontrar aí a derivada de x menos 1 dividido por 2x mais 3. Como é que você procura, né? O que é que você faz para você encontrar essa derivada, né? Regra, regra do quociente. O que é que a regra do quociente diz? Ó, de forma, usando notação um pouco diferente, né? Se o y é igual ao quociente de u dividido por v, né? u dividido por v, então a derivada é uv ao quadrado, no denominador, v u' menos uv'. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Então, vai ficar 2x mais 3 ao quadrado, no denominador, 2x mais 3, vezes, né? O denominador vezes a derivada do numerador. Eu vou pôr direto. Qual é a derivada de x menos 1? É 1. Menos x menos 1, vezes a derivada do denominador. Qual é a derivada de 2x mais 3? É 2, 2, só 2. 2. Agora, eu faço as multiplicações necessárias ali e organizo, né? Então, vai ficar 2x mais 3, menos, aqui tem o 2, ó, aqui tem o 2. Então, vai ficar 2x mais 2. Cuidado aí, tá? Menos aqui virou menos, menos e menos virou mais. Mas tem o 2 aqui, 2x mais 2. Tudo isso aqui dividido por 2x mais 3 ao quadrado. Então, y' é igual. Y' é igual. Aí vai ficar 3 mais 2, 5. E 2x mais 3 ao quadrado, a derivada. Tá bom? E, finalmente, para a gente poder encerrar essa nossa conversa de hoje, nós temos outra regra importante para cálculo de derivadas, que é a regra do produto. É, do produto, não. Do, do, da cadeia. Regra da cadeia. A regra da cadeia. Né? Então, Mônica, você fala aqui no exercício anterior, né? Nesse caso aqui, não há necessidade de você resolver. É escolha, né? É uma escolha. Por exemplo, se você quiser dar a resposta dessa forma, ou se você quiser dar a resposta como sendo 4x ao quadrado mais 12x mais 9, dá na mesma. Dá na mesma. Tá bom? Depende, depende da sua, da sua vontade aí, na hora de apresentar a resposta. Agora, por outro lado, você tem que ter em mente que é a mesma coisa. Então, essa resposta está certa e essa resposta está certa. Tá bom? Tem que ter isso em mente, né? Você pode dar a resposta de qualquer uma dessas duas maneiras. Regra, regra, regra da cadeia. Regra, regra da cadeia. A regra da cadeia ela é utilizada quando você quer encontrar a derivada da composição de funções. Então, por exemplo, você tem duas funções compostas. a f aplicada em g de x. f composta com g aplicada em x. E você quer encontrar a derivada. O que é que você faz? Nesse caso, você utiliza o que nós chamamos de regra da cadeia. O que é que a regra da cadeia diz, né? A regra da cadeia ela diz o seguinte. A derivada a derivada da composição a derivada da composição é igual. Parece que travou de novo. Então, vamos esperar um pouquinho aí pro sinal voltar. Hoje tá meio ruim, hein? Me avisa aí se voltar, gente. Se voltar o sinal vocês conseguirem me acompanhar. Parece que minha internet tá ruim. Nem choveu, hein? Tem até sol aqui hoje. Eita! Como é que a gente faz com a internet desse jeito, hein? Voltamos? Não voltamos? Estamos me ouvindo agora? Estamos me acompanhando? Voltou. A Natália falou que voltou. A Mônica também. Então, vamos continuar. Eu não falei nada ainda. Eu só falei que se você quiser derivar a composição de duas funções então você usa a regra da cadeia. Como é que a gente trabalha com a regra da cadeia? A regra da cadeia ela fala o seguinte. Se você tiver a função f composta na função f aplicada na função g de x então a derivada é a derivada da função f aplicada na função g de x vezes a derivada da função g de x. só isso. Só isso. A regra da cadeia é f aplicado em g de x é igual a f' aplicado em g de x vezes g' de x. A gente costuma falar também de função de fora e função de dentro. Então, se você considerar que a f é a sua função de fora e a g é a sua função de dentro então você vai ter a derivada de f aplicada em g de x é a derivada da função de fora aplicada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Qual é a dificuldade da regra da cadeia? É você identificar qual é a função de fora e qual é a função de dentro. Essa é a dificuldade. Tá bom? Se você consegue identificar isso sem maiores problemas você vai conseguir trabalhar com a regra da cadeia de forma tranquila. Então, por exemplo, imagine que você tem uma função f grande de x igual raiz quadrada raiz quadrada de 2x mais 1. Então, aqui você precisa perceber que isso é uma composição de duas funções. Quais são essas funções? Eu tenho uma função f de x igual a raiz quadrada de x a função de fora e eu tenho uma função g de x igual a 2x mais 1. Se você fizer f aplicado em g de x você vai ter raiz quadrada de 2x mais 1. Nesse caso, qual é a derivada da raiz de x? A derivada da raiz de x aqui você está derivando x elevado a meio x elevado a meio. Então vai ficar meio que multiplica x elevado a meio menos 1 que é x elevado a menos meio em outras palavras. A derivada da raiz de x é 1 dividido por 2 raiz de x. Já a derivada de 2x mais 1 é 2. Então, o que é a derivada da f grande de x? Que era a raiz quadrada de 2x mais 1. Isso aqui é a derivada da f aplicada na g de x vezes a derivada da g. Aí você faz as substituições indicadas. Então vai ficar 1 dividido por 2 raiz quadrada de aqui é g de x. Então no lugar do x aqui da derivada da f de x eu vou colocar 2x mais 1 vezes a derivada da g que é 2. Então a derivada da raiz quadrada de 2x mais 1 é 1 dividido pela raiz quadrada de 2x mais 1 depois de simplificar o 2 do numerador com o 2 do denominador. Então a dificuldade dessa regra é você claro calcular as derivadas envolvidas mas antes é você identificar a composição você identificar a composição das funções envolvidas. Então por exemplo se você estiver procurando a derivada de 3x ao quadrado mais x tudo isso ao cubo então você precisa perceber você deve ser capaz de perceber que temos duas funções ali pelo menos duas funções envolvidas em uma composição quais são essas funções a f de x é o x ao cubo e a g de x para esse caso é o 3x ao quadrado mais x note se você fizer f aplicado em g de x você vai ter 3x ao quadrado mais x tudo isso ao cubo a derivada da f de x nesse caso 3x ao quadrado e a derivada da g de x nesse caso 6x mais 1 então pois é Mônica pois é essa é a dificuldade essa é a dificuldade tá então eu vou fazer um outro passo daqui a pouco deixa só eu concluir esse e aí a gente fala mais um pouquinho sobre essa questão de reconhecer as composições então aqui eu tenho a derivada eu tenho a derivada então qual é a derivada do y qual é a derivada da função y o y' então ele é a derivada da de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da de dentro note que o y ele é a composição da f com a gx da f com a gx agora substituindo o que nós encontramos então você vai ter 3x ao quadrado mais aqui é aplicado em g de x então eu tenho que pegar g de x 3x ao quadrado mais 1 mais x 3x ao quadrado mais x vezes a derivada da g aplicada em x 6x mais 1 isso quer dizer que a derivada da y o y' é 3 e aí eu não vou fazer maiores alterações eu vou deixar a resposta assim mesmo tá e aqui é aquela mesma mesma conversa que a gente já teve anteriormente preciso resolver o quadrado e preciso fazer distributiva depois etc se você quiser pode fazer mas não há necessidade em todos os casos de você fazer essas contas ali já é uma resposta em formato satisfatório respondendo respondendo a questão respondendo a questão ali da Mônica que ela levantou de forma muito pertinente observação então imagine imagine que você tem uma função por exemplo x ao quadrado mais 1 e você tem uma outra função g de x igual a igual a x ao cubo por exemplo x ao cubo então o que que você tem no caso de você fazer uma composição f composta com g aplicada em x então isso aqui é a f da g de x ou seja é a f aplicada em x ao cubo ou seja é x ao cubo ao quadrado mais 1 isso quer dizer que a f aplicada em g de x nada mais é que x à sexta mais 1 por outro lado por outro lado se você tiver a g né por outro lado se você tiver a g aplicado na f de x que é a g né a g composta com a f aplicada em x é a g aplicada em f de x então você tem a g aplicado em x ao quadrado mais 1 ou seja você tem x ao quadrado mais 1 ao cubo então aí vamos tentar responder a pergunta vamos tentar responder a pergunta da Mônica como é que você reconhece que pode ter uma composição de funções ali nessas funções dadas Mônica é fazendo exercício mesmo tá assim se você trabalha com composição de funções a tendência é que quando você se depare com uma função composta você seja capaz de reconhecer note que se você olhar pra x à sexta mais 1 é é meio difícil reconhecer que tem a composição de duas funções ali você entendeu é meio é meio difícil pra mim é meio difícil pelo menos dessa desse tipo de desse tipo de função né se você olha pra x ao quadrado mais 1 ao cubo parece que é um pouco mais natural né ó o que tá dentro do parênteses é a função de dentro o que tá fora do parênteses é a função de fora quer dizer o cubo aqui é a função x ao cubo e o que tá dentro x ao quadrado mais 1 é mais natural mas no caso anterior aqui não era muito natural não no caso anterior você ainda pode explorar mais por exemplo se você tiver y igual x à sexta mais 1 você consegue perceber que você tem duas funções você tem a função f de x igual a x mais 1 e você tem a função g de x igual a x a sexta e se você fizer a f composta com a g de x ou seja a f aplicada em x a sexta onde tiver x eu vou pôr x a sexta então vai ficar x a sexta mais 1 ou seja x a sexta mais 1 aí você tem outras duas funções que você consegue montar a composição agora não é trivial não é trivial tá precisa voltar lá precisa voltar lá no na parte do livro que fala sobre composição de funções né que fala sobre funções tá lá acho que ali na seção 1.4 deixa eu ver se é lá mesmo é e aí você trabalhar com composição de funções e você fazer exercício de composição de funções bastante exercício sobre o tema pra que você consiga olha lá o exemplo 5 no exemplo 5 ele fala sobre composição de funções tá página 38 do livro do do Larson né no livro do Stuart também tem lá no capítulo 1 ele trata sobre isso talvez seja interessante você voltar acho que no nosso material de apoio também tem funções compostas tá mas é trabalhar com as funções eu não vejo muito outro caminho muito bem gente era isso que eu tinha pra falar hoje Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti